Vem, cacetal! Leva pro teu barraco Vem, faz bolete no saco Me tá sopapo, saco Té me dá um papo, papo Me leva pro teu barraco Quer ter vara, mulher, e tá puto porque foi, foi, tá puto, tá boladão Se certo virou bobão Não dá pra conta de uma agora Quer ter um tão tão e tão Dá uma, 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 agora Quer ter um tão tão, tão Não dá pra conta de um tão tão Não dá pra conta de um tão tão Tá puto, tá boladão Não, 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 não Cinco minutinhos, mano a mano, sete aquece em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Quer ter várias mulheres, tá fruto, porque foi, foi, tá fruto, tá boladão E certo virou bobão, não dá pra conta de uma, bora, sete um Não dá pra conta de uma, bora, sete um Não dá pra conta de não, 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 Certo virou boto, porque foi que foi, tá foi boladão Certo virou boto, porque foi que foi, tá foi boladão Certo virou boto, certo vulto tá boladão